Quem quisera que você pensasse um pouco em mim com todo o seu amor? Quem quisera que você me desvesse com paixão da minha dor? Quem quisera que você sofresse todo o mal que as mãos em se atrasam? E você veria em mim que tanta ingratidão não se faz. Vem, não se demore não, vem que eu sofro como o que é. Vem, tem queda de um coração que nos cansou de fazer. Vem, que passo, passo, vem e não vai recordar. Quero sentir os seus lábios nos meus e depois sonhar. Vem, não se demore não. Vem, vem que eu sofro como o que é. Vem, tem queda de um coração que nos cansou de fazer. Vem, o que passo, passo, vem e não vai recordar. Vem, tem queda de um coração que nos cansou de fazer. Amém.